o salve salve galera que tá falando aqui é um bicho nesse canal e hoje galera tá ensinando aqui galera como se estiverem fazendo um texto docos aqui beleza galera, em fazer um vídeo desse texto ele vai ter que ser feito no computador tá? pelo off-refects, então claro, eu só tá é, eu só tá é, eu só tá, é, eu só tá, é, eu só tá, é, eu só tô, é, eu só tô tá fazendo docos do BCC tá né 10 de, é, do BCC e do Shapiro, beleza galera, pra você tá fazendo, é, esse texto, beleza, pra quem, é, é, eu não sei como é só, só pensar aí no YouTube que você vai achar bem rápido, beleza galera, é só instalar, bom, primeiramente eu tô abrindo seu after effects, tá abrindo aqui no project, eu tô abrindo aqui em criar uma composição, pode, pode criar de, é, qualquer segundo né, porque essa vai ser um texto normal, fez isso galera, é, eu tô abrindo aqui quando tá clicando, é, tá clicando no solid, criando, criando quer, criando quer dizer, clicando, é, vou criar o site, agora só tá vindo aqui, e vou tá, é, é, colocando BCC, é, é, extrude text, texto, texto, mas velho, esse aqui ó, até esse aqui, coloca pra cá aqui ó, dá, dá pra dar uma carregada, porque assim mesmo, tá galera, dá um corte aqui, porque é, é, meu after effects vezes, desse bug aqui, calma aí galera, beleza aqui galera, já carregou aqui, agora só tá, é, 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 alterando esse texto pra o nome do seu canal, vou colocar nesse, calma, é claro, e vou ter que estar pensando na, é, é, fonte Galtung Blacksons, é, pesquisar aí, na internet, é, e colocar a fonte do botão black e pronto aí você vai lá entrar no link e baixa e tudo mais clica aqui em Apple, espera carregar, carregou aqui, a gente vai ter que esperar o texto aqui carregar, mas não é necessário, então clica aqui para baixo, como é que ela é só um motivo pronto, beleza, já carregou aqui, não está clicando aqui para baixo, aí vai aparecer um texto laranja aqui, mas ele, a gente não vai estar nesse texto, o tamanho, pronto, parece aqui, não vai ser esse aqui não, está fantástico, está super pra caramba, e clica para baixo de novo, e vai vir um texto bem melhor, então a gente espera carregar aqui pronto, aí eu vou, é, se eu tá vindo aqui agora em, é, em material conto, e vai estar clicando aqui nesse dois aqui, beleza, coloquei os dois, eu vou ver aqui, estrugem, e vou tá, cadê, colocando aqui, em, é, que fica aqui, opa, peraí galera, vamos lá, galera, agora eu vou ter aqui, tá, é, porque é só que eu vou te abogar um pouquinho aqui, clica aqui, coloquei aqui, e vai estar dando um contornozinho aqui nesse perto do texto, galera, deixa só carregar, caraca, pra carregou, não, clica aqui e coloca oito, colocou aqui oito, galera, é, vai estar muito na profundidade do texto, é, muito, beleza, fecha essa parte aqui, você vai ver aqui, nessa parte aqui de front, back, material, clica aqui, colocar uma cor só aqui, no caso, galera, vai ser, é, me esqueci qual é a cor, galera, peraí, agora eu vou dar um corte aqui, não, peraí, não, peraí, não, voltei aqui, galera, é, vai estar colocando a cor verde, aqui, coloca ela pra cá, beleza, espera carregar, vai dar aquele bugzinho, vai de novo, vou até dar um corte aqui no vídeo, tô aqui, galera, clica ok, vem aqui nesse aqui, clica no verde, vem pra cá, espera dar uma carregada, clica aqui no rosa, clica aqui pra cá, espera dar uma carregada aqui, é, galera, vocês vão preencher todos esses quadradinhos aqui com o rosa, beleza, então vou dar um corte aqui, quando eu preencher todos eles, eu volto. Bom, galera, voltando aqui, é, já tirei, já deixei aqui, é, atenção no, é bonitinho, é, bom, galera, terminou essa parte aqui, a gente vai tá vendo aqui, vai tá, é, colocando, é, barra, o ar, porf, meu Deus, galera, eu acho que esse aqui, ó, pá, coloca aqui, ó, vamos ver, é, esse aqui, até bubou um pouco aqui, galera, olha, pode ver, ó, aqui aqui colocar 0 0,0 12 é bom um pouquinho agora peraí eu acho que vou ver vou ter que mover esse efeito daqui beleza galera voltei aqui se tinha que é é clicar que não sai da o control é de agora o aplicado ficando beleza bom agora sim vai ter que tá colocando o perfeito coloca no de baixo no caso está lá é só assim agora é que eu vou colocar só 12 não ficou muito feio não deixar 0,5 então mesmo é legal e aqui tá 36 né vamos tá colocando o celular 23 vai ficar assim galera e pronto galera basta não precisa mais mexer em nada tá aqui o texto opa peraí fiz uma merda grande agora opa peraí galera só mantive então aqui galera eu voltei aqui essa tia só diminui mais só que eu já ajeitei beleza bom agora esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like e para ficar de novo mas de boa mas já fiz certeza mesmo então agora espero a atenção deixe lá para o vídeo é isso aqui no canal pra não tá fazendo mais nenhum vídeo aqui é que vai só aparecer no mesmo então é isso aí valeu falou fui tchau tchau tchau